Bora dar uma conferida aqui nesse poçante estradeiro pessoal, dá uma olhada nessa joia que eu encontrei aqui na garagem, Marco Polo Padadizo GV 1800DD, o famoso geração 5 Marco Polo G5, interessante que eu vou mostrar para vocês aqui a parte interna que vocês vão gostar bastante, é muito lindo o carro, muito original, só essa frente aqui que é do G6, a frente é do geração 6, e geralmente a frente dele é a frente quadrada, quem conhece aí sabe como é que é, os retrovisores também de G6, mas esse carro é top demais, não tem para ninguém não, aqui ao lado podemos ver um G6 aqui, Volvo B12R, ele está na manutenção também viu, está na vala de manutenção, um carro muito lindo, muito top, muito legal, eu já apresentei muito esse carro para vocês aqui, esse carro aqui já está bem repetido aqui no nosso canal né pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, olha só que linda, que máquina, que máquina muito top, muito linda, essas rodas de alumínio com esses vocais aqui na roda né, que dá um belo destaque para a roda, e o cubo vermelho aqui né, na parte da entrada, na parte interna aqui, está vendo, muito legal mesmo, muito show, e a garagem da expressão Luiz, o B12zão aqui do lado, olha o B12zão aqui ó, isso aqui chama atenção demais também né, muito top, então pessoal, vamos direto ao assunto, por que que eu chamei esse carro aqui de raiz, por que que eu falei que esse carro é uma lenda, é uma raridade das estradas, vocês vão ver isso aqui comigo agora, olha só, olha só essa porta, esse estado de conservação dele também, que é impressionante, eu vou mostrar para vocês aqui a interna, vamos direto ao assunto, ele é um Mercedes-Benz, ó 400 né, olha só para isso aqui, vamos aproximar aqui, você está doido, não tem para ninguém não rapaz, olha para esse câmbio aqui pessoal, olha para esse câmbio, câmbio alavancão, 6 velocidades, o câmbio dele é maior que o volante, vocês vêem, é maior que o volante, tu é doido, aqui é o painelzão dele né, o painel, espero que vocês possam estar conseguindo ver isso aqui, essa central dele aqui também, esses relógios marcadores, né, o marcador de RPM, velocímetro, vejam só, marcador de KM, vocês estão conferindo aqui tudo com a gente, e todas as configurações internas que são bem facilitadas, questão de faróis, feio estacionário, manete né, de feio estacionário, e a questão aqui da porta também, os pinos, pinos de destravadores de bagageiros, pinos de destravador de porta, e o cinzeiro, isso aqui tem uma historinha também viu, que isso aqui é uma relíquia, isso aqui você não se vê mais hoje em dia, porque antigamente era permitido utilizar cigarro dentro do veículo, dentro do ônibus, então hoje em dia não é mais permitido isso, então naquela época a própria Marco Polo já fabricava os cinzeirinhos para o motorista, não só para o motorista, mas também para o salão de passageiros também, todas as poltronas tinham cinzeiro, né, para utilizar cigarro, né, tá vendo aí, muito legal, muito bom, e vou mostrar para vocês também aqui a ficha técnica desse carro, dá uma olhada aqui com nós, aí ó, O400 RSD, ó, ano 99, é 99 o ano de fabricação dele, né, 99, ainda é um dos mais novos, né, você tá doido, dos mais recentes, Paradiso GV 1800 DD, uma máquina, uma geração que marcou história, marcou época, vocês estão vendo aqui comigo esse painelzão muito lindo, muito bacana aqui, uma raridade esse carro aqui, né, você tá doido, então pessoal, vou mostrar para vocês aqui também, ó, esse microfone aqui, que isso aqui você não se vê mais hoje em dia não, ó, isso aqui já tá bem atualizado, tá bem atualizado também, viu, isso aqui hoje em dia o microfone é a plástico, esse aqui vocês podem ver que ele é a ferro, é de ferro, vejam só, ó, então isso aqui também já é uma relíquia esse microfonezinho aqui, ó, cê tá doido, é muito interessante a máquina demais, rapaz, não tem pra ninguém não, moço, então pessoal, o que vocês falam sobre essa cabine, porque minha nota sobre essa cabine aqui, cabe excelente, rapaz, muito bom, uma nota 10 que eu tô nesse carro aqui, nota mil, nota mil, melhor dizendo, lavancão, volatão do O400, tudo original, tudo no estilo, o carro que senta aqui e vai pegar no volante desse aí, se sente um chofé qualificado, rapaz, se sente um chofé qualificado, moralizado, como eu sempre digo para vocês, beleza pessoal, então pessoal, continuando nosso vídeo aqui, eu tenho algo para mostrar para vocês que é muito interessante, a parte interna desse carro, se a cabine é interessante, imagina a parte aqui do salão de passageiros, principalmente ali no piso de baixo, então vocês vão conferir agora comigo, vamos nessa, vamos com nós, vocês vão presenciar isso aqui, essa belezura que tem aqui por dentro aqui, essa diferença, que até eu, quando eu entrei a primeira vez eu fiquei impressionado, rapaz, gostei bastante, tu é doido, então vamos mostrar para vocês aqui, terminar de mostrar essa cabine aqui, ó, temos dois bancos auxiliares, dá para viajar três pessoas nesse carro aqui, né, três pessoas, o motorista e mais dois auxiliares ao lado aqui, temos também um armáriozinho, temos um armáriozinho aqui na parte interna, armáriozinho para guardar documentos, documentação do carro e tudo mais, ele serve para isso, vou ligar aqui a luz para a gente presenciar melhor essa beleza aqui, que vocês vão ver agora, isso aqui é os fusíveis, que fica na parte interna do carro, a caixa de fusível, tá vendo aqui, dá uma olhada aí pessoal, dá uma olhada aí, que vocês vão ver, temos também uma caminha para o motorista, chofer, enquanto o outro assume, o outro chofer vai descansando, então tem uma caminha aqui, já está tudo preparado, é um carro bom para turismo, não só para turismo, né, vou mostrar para vocês aqui, algo muito interessante, interessante é isso aqui, na lateral dele, em todo canto que você vai entrar nesse carro aqui, você vai ver essa parede aqui, tá vendo, esse tipo de parede, esse tipo de capa para a parede do carro, tá vendo, a pano, muito bom, gostei bastante, vou entrar aqui para vocês verem, sanitário, é o sanitário do GV, o Paradiso GV, uma piazinha aqui também, ao lado, ó, muito bom, muito legal, sanitáriozinho dele aqui, só no estilo todo original, como vocês podem estar presenciando aqui com a gente, e outra, esta é a parte interna do primeiro piso, do piso inferior, piso inferior é como? Só sofá, muito sofá, muito sofá, uma mesinha aqui, sala de jogos, o piso inferior, o piso baixo é dedicado a sala de jogos, entendeu, tem um sofázinho, uma mesinha aqui, tem porta-copos, cafeteira, temos cafeteira, cafeteira diretamente com água e café, ó, temos aqui também o armáriozinho aqui, parece ser um tipo de forno isso aqui, não, tu é doido, parece ser um tipo de forno, não sei como é que é isso aqui, muito bem, não sei se é um armáriozinho, eu sei que está bem legal isso aqui, ó, essa outra gavetinha aqui, legal demais, dois frigobares, dois frigobares, e olha que esse carro aqui, parece que ele está em reforma, para mim esse carro não estaria nem em reforma, cara, já está todo completo, já, tu é doido, temos uma telinha aqui também, né, uma tela, a tela dele já não é original, né, mas é uma tela bem bacana aqui, que fica posicionada aqui, e tem uma pia aqui também, viu, uma pia, também na parte do piso inferior, e olha só esses sofás, tem sofá para todo lado que você vê, parece ônibus de banda, parece ônibus de banda, tem sofá aqui, tem esse aqui atrás, tem uma mesinha aqui, com porta-copos, tem outro sofá aqui, então é um local muito bom para descanso, muito bom para descanso, hein pessoal, muito legal mesmo. Então galera, se vocês estão curtindo esse vídeo, rapaz, já deixa aquele joinha, compartilha para geral, compartilha para quem curte, para quem gosta, eu falei para vocês, né, a cabine já é interessante, imagina o piso inferior, o piso inferior, vou mostrar também para vocês aqui também o outro piso, né, que é o piso de cima, e esse carro é muito interessante, é um carro que ele serve quanto para turismo, mas também serve para banda, também, ele serve para serviço de banda, então eu gostei muito do carro, muita gente compra um carro desse aqui, geralmente tira isso tudo aqui e coloca a poltrona normal, né, eu no meu caso, se eu comprasse esse carro aqui, rapaz, eu não ia tirar nada desse carro, o carro já está todo original, já está no estilo que eu gosto, entendeu, muito bom, vou mostrar aqui para vocês também a parte externa, vamos lá, ó, essa é a parte, não, externa não, a parte de cima, o piso de cima, melhor dizendo, temos aqui a parte inferior, estamos aqui por dentro ainda, falei parte externa, estamos dentro do carro ainda, como é que é a parte externa, né, olha aqui, ó, a panorâmica dele, as poltronas, as poltronas também estão originais, todas originais aqui no piso de cima, uma porta com cafeteira, qualificado, né, muito bom, muito top, essas poltronas todas originais, todas do estilo, em belo estilo, é aqui a garagem da Expresso São Luís, vocês estão vendo essa visão maravilhosa aqui, eu acho que aquele ali vai partir às 13 horas, temos umas naves aí bacanas para nós, ó, está vendo, você está doido, estamos transmitindo através do YouTube esse vídeo aqui, nosso canal do YouTube aqui, o Jovem da Rodagem, temos aqui uma telinha também, não, a parte de cima, muito legal, então para todo canto que você vê, você vê, você vai ver esse estofadozinho aqui na parede do carro, no teto do carro também, né, é o Paradiso GV 1800 DD, G5, geração 5, câmera também, a câmera da época, tem até câmera dentro do carro, ó, o Paradiso, não tem para ninguém não, rapaz, tu é doido, é, é uma máquina, é uma nave, vou mostrar aqui para vocês também a parte de fora, terminar de mostrar aqui para vocês, beleza pessoal, olha aí ó, as rodonas de alumínio, tudo no alumínio, uma roda muito bonita, um carro muito bom, essa pintura dele chamou muita atenção, acho que essa, um adesivo na verdade, né, por cima, então ele é um carro que serve muito para a banda, como eu estava comentando, esse carro é um carro que serve muito para a banda, tem muita serventia para a banda, quanto para turismo também, turismo, né, então, o que eu achei interessante dele, um carro desse aqui, vamos supor, para a linha, não dá muito bom, porque a linha geralmente é muito fácil agirar e muita bagagem, então, geralmente já não tem aquela serventia muito, né, vou mostrar para vocês aqui também a parte, essa parte aqui de baixo do carro, né, que é muito, muito interessante também, é uma parte muito curiosa, bora, vou curar aqui, para dar uma olhada, um pouquinho baixo aqui vai dar certo, pneuzinho, rodas, suspensão, ó, nós jovens da rodagem mostrando para vocês isso aqui, com primeira mão, espero que esse vídeo aqui dê um sucessão danado aí para nós, beleza? do jeito, do jeito, do jeito, tudo do jeito aqui, viu pessoal? ó, olha aqui para vocês, está melhor agora para ver, se tivesse ligado antes, é isso aí pessoal, vocês estão vendo aqui a parte de baixo desse carro aqui, muito legal, muito bacana, muito da hora, ó, vamos andar um pouquinho aqui para frente novamente, esses lambeiros que ele tem, botar o lambeirãozinho aqui também, nas rodas frontais, né, interessante demais esse carro aqui, né, tá vendo aí pessoal? ele está aqui na manutenção também, está na manutenção, estou fazendo uma manutençãozinha aqui, essa máquina, uma máquina muito linda, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui pessoal, né, um carro que eu achei, um carro que eu achei aqui muito, muito interessante, né, e eu sei que muita gente nesse vídeo vai perguntar, muita gente vai perguntar assim, tá quanto? Tá vendendo por quanto? Tem contato com o dono? Não sei o que, então é o seguinte pessoal, vamos aproximar aqui, fora que eu vou conversar com vocês um pouquinho, é o seguinte, o dono, o dono, o dono desse carro eu nem conheço, não conheço, eu vi esse carro aqui na garagem, ele me chamou bastante atenção, então me despertou o interesse que eu mostrei esse carro pra vocês, pelo fato que eu tenho chamado muita atenção, achei muito top, questão dessa parte interna aqui, né, parte do salão, então eu digo assim, não vou ficar só comigo vendo isso aqui não, eu vou mostrar pra galera também, que a galera também tem que ver isso aqui, a galera tem que ver essa novidade, então vocês prevenciarem esse aqui, o Mário Coppola do GV, né, muito bom, aí se vocês acharem um igual a esse aqui, compensa, compensa demais, eu vou comprar um carro desse aqui, beleza pessoal? Então provavelmente esse carro ele vai trocar a pintura dele, né, eu posso perceber que eu acho que não vai trocar essa pintura, eu acho que o dono vai trocar a pintura talvez, eu vou perceber aqui ele tá um pouco em reforma, né, aí vocês continuam mais um vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, curte e compartilha pra geral, porque esse vídeo tem que dar muita visualização, né, pessoal, tem que dar muita visualização de detalhes desse carro que é top de mar, rapaz, tem que criar ninguém não, tá bom? Esperem aí que o nosso próximo vídeo, o Homem-Grefe, vamos aí com vídeos nossos pra vocês.